Também para vocês, a gente vai começar com o IPv6, a gente vai ter palestra sobre NTP, segurança de rede sem fio, depois a gente vai falar de spam e encerrar o dia com uma palestra de Honeypots. Então eu acho que está bem interessante. A primeira do dia hoje é de IPv6, eu acho que não só é inevitável o IPv6, que a gente está vendo o IPv6 vindo aí, como acho que tem uma importância muito grande para quem está começando ou se aprofundando em rede hoje, é uma oportunidade muito importante. Hoje, se tem pouca gente boa de redes, tem menos gente ainda de IPv6. Então eu acho que é uma excelente oportunidade para aprender e se aprofundar nesse protocolo. Hoje quem vai falar para a gente é o Rodrigo, ele é dessas pessoas que realmente entendem IPv6, eu acho que é uma excelente oportunidade para vocês fazerem perguntas para ele também. Então eu queria dar as boas-vindas aqui para o Rodrigo e passar logo para a apresentação dele. Então bom dia a todos. Como o Cosa apresentou, meu nome é Rodrigo Rez, eu trabalho no NIC-BR. Então vou falar um pouco para vocês sobre a importância do protocolo IPv6, essa mudança que nós vamos passar agora em relação ao protocolo IP que nós utilizamos hoje na internet. Passar um pouco das importâncias, o que vai ter de novidade, o que vai mudar, o que não vai. Então dar um pouco dessa visão geral aí para vocês. Então isso aqui é um pouco a agenda, os temas que nós vamos discutir hoje. Então vou fazer uma apresentação rápida sobre o que é o comitê gestor da internet, o que é o NIC-BR, algumas ações que nós promovemos. Falar o porquê, qual a necessidade da troca do protocolo IP. Explicar um pouco aí das características do protocolo IPv6. Fazer um resumo aí de como está a implementação, quem já está utilizando, quem não está, como é que está o processo de implantação do IPv6 nas redes. Desmistificar um pouco, tem algumas lendas aí sobre o IPv6. Falar um pouco sobre isso também. Falar um pouco aí de alguns pontos importantes que nós temos que observar em relação à implantação do protocolo. Não só na rede, mas questão do desenvolvimento de software. Aspectos de segurança que nós temos que nos preocupar também. E terminar com algumas considerações, alguns pontos que são importantes aí da gente, de nós discutirmos. Então, como eu falei, fazer uma rápida apresentação sobre o comitê gestor. Muita gente já ouviu falar, mas não sabe muito bem quais são as suas atribuições. Muita gente nem conhece. Então, é importante fazer um pouco dessa introdução rápida aqui, apesar de fugir um pouco do tema central da palestra. Bom, o comitê gestor da internet, ela é a principal organização de governança da internet no Brasil. Ele foi criado por uma portaria interministerial em 1995, que foi alterada posteriormente por um decreto presidencial. E apesar de ter sido criado pelo governo, não tem nenhuma ligação direta com o governo. Nós não somos um órgão público. Na verdade, o comitê gestor é um conselho que segue um padrão, o formato multi-stakeholder, um formato multissetorial, onde os membros do conselho são formados por pessoas que representam diversos setores da sociedade. Então, você tem representantes do governo, nós temos representantes da sociedade civil, representantes da área acadêmica. E esses membros se reúnem periodicamente para discutir alguns aspectos relacionados ao desenvolvimento da internet brasileira. Só que o comitê gestor não tem personalidade e representação jurídica. Como eu falei, é simplesmente um conselho formado por esses 21 membros que se reúnem para discutir determinados temas. Por isso, foi criado em 2005 o NIC-BR, que é o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, que é o braço executivo do comitê gestor. Então, o NIC-BR é uma organização sem fins lucrativos, cuja única fonte de renda é o valor pago anualmente pelos domínios registrados abaixo do cctld.br. E é o NIC-BR, então, que toca os projetos elaborados pelo comitê gestor. Então, nesse organograma, a gente consegue ter um pouco melhor a ideia de como funciona a estrutura do comitê gestor e do NIC. Então, no topo da estrutura, nós temos o comitê gestor com seus 21 membros. Aqui nós temos listado quem ocupa cada cadeira. Cada setor indica quais são os seus representantes. Então, por exemplo, o governo vai indicar os representantes dos ministérios e das agências que fazem parte do comitê. Os representantes dos provedores fazem uma eleição para determinar quem vai representá-los no comitê gestor. Então, a escolha de cada ocupante de cada cadeira vai depender de cada instituição que está sendo representada. Então, abaixo do comitê gestor nós temos o NIC, o NIC-BR. E dentro do NIC-BR nós temos alguns departamentos, cada um que voltado especificamente para uma área de atribuição do comitê gestor. Então, nós temos o registro BR, que é responsável pela locação dos domínios abaixo do ponto BR. É também responsável pela atribuição de endereços IPs para as redes brasileiras. O CERT-BR, que é o departamento de resposta também a incidentes de segurança na internet brasileira. O CETIC, é o departamento responsável por fazer levantamentos estatísticos para determinar como anda o desenvolvimento da internet no Brasil. O CEPTRO-BR, que é o departamento de trabalho, é o responsável por pesquisas e novos projetos relacionados à infraestrutura e engenharia da internet. E desde 2008, o NIC-BR também está abrigando o escritório brasileiro do W3C. Dentro do CEPTRO-BR, nós trabalhamos alguns projetos. Esses aqui são os mais importantes. Inclusive, todos terão palestras aqui na Campus Party. O NTP é o projeto responsável por fornecer a hora legal brasileira na internet. O projeto PTT-BR é um projeto muito importante para a infraestrutura das redes, que disponibiliza um meio de que as grandes redes se conectarem diretamente, melhorando a qualidade da internet, velocidade, esse tipo de coisa. O projeto PV6-BR, que é quem fomenta a utilização do protocolo de PV6 nas redes. O CIMET, que é um projeto de medição de qualidade da banda larga no Brasil. O Zappens-BR, que é um portal de vídeos educativos que nós mantemos. Nós estamos fazendo, ultimamente, um projeto de estudo da web brasileira, onde nós vamos coletar algumas informações dos sites que estão hospedados abaixo do domínio.br. Bom, então, essa foi só uma apresentação rápida. Quem quiser mais alguma informação sobre algum desses projetos, como funciona o NIC, nós estamos com o stand lá na área da feira. Só dá uma passada lá e tirar maiores dúvidas, maiores esclarecimentos. Então, vamos começar a falar, então, do assunto da palestra em si, que é a questão aí da troca do protocolo IP. Então, você vai perguntar, mas por que eu preciso trocar a versão do protocolo IP? Se minha internet funciona bem, meu provedor não fala nada sobre isso, nunca vai falar muito sobre esse assunto. Bom, para começar, a internet, que nós utilizamos hoje, ela não foi projetada para ter a importância, para ter o tamanho que ela tem hoje. Ela começou lá no início da década de 70, finalzinho da década de 70, apenas como uma rede acadêmica. Era uma rede financiada pelo Departamento de Defesa norte-americano que interligava algumas instituições de pesquisas estadunidenses. Em 1981, foi quando o protocolo IPv4, que é a versão que nós utilizamos hoje, passou a ser implementada na ARPANET, era como ela se chamava na época ainda, ainda não tinha o conceito de internet. Então, desde 1981, é que o IPv4 é utilizado na internet. E nessa época, a internet ainda era uma rede fechada, não era uma rede aberta como ela é hoje. Então, apenas instituições credenciadas podiam fazer parte dela. Então, tinha toda essa questão de você saber todo mundo que estava conectado, você tinha poucos nós conectados. Nessa época, quando o IPv4 foi implementado, junto com o protocolo TCP, tinha em torno de mil nós apenas conectados na ARPANET. E mesmo sendo uma rede fechada, aí no início da década de 90, já começaram alguns estudos relacionados à falta de endereços IPs para endereçar todas as redes que faziam parte da ARPANET. Isso devido a uma série de resoluções que foram tomadas na época. A forma como os endereços foram distribuídos inicialmente, não tinha muito critério. Então, eles pegavam uma quantidade grande de endereços, milhões de endereços, e entregavam para uma empresa, para uma instituição. Você tinha tamanhos fixos de blocos de endereços que eram alocados para cada instituição e isso acabou prejudicando um pouco essa questão de como os endereços IPs foram distribuídos lá no começo. E já levou, mesmo sendo uma rede fechada, como eu falei, a essa discussão sobre o esgotamento dos endereços IPv4. E a situação piorou em 93, que foi quando o Departamento de Comércio norte-americano determinou que a internet